A pergunta do Bolsonaro para o Lula foi evidente que muita gente começou a imaginar que o caminho para derrotar a extrema-direita no Brasil estava aberto e praticamente concluído. Lamentavelmente isso não foi a realidade, a gente sabe que apesar do líder neste momento do movimento de extrema-direita chamado bolsonarismo no Brasil, perdeu a eleição para o Lula em 2022, mas a vertente fascista tropical que ele acabou criando ali, se de forma intencional ou não, continua existindo e inclusive eu disse para vocês ainda no início deste ano que algumas candidaturas na região sudeste, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo ligadas ao bolsonarismo mais radical poderia acontecer porque mesmo que eles não pudessem vencer a eleição, eles tentariam manter acesa a chama do bolsonarismo até no mínimo 2026 ou 2028 e porque muitos desses indivíduos não teriam nada a perder. Aparentemente não sou eu apenas que penso assim, figuras dentro do Partido dos Trabalhadores e o próprio Marcelo Freixo manifestaram a mesma preocupação que eu. Bora para o vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece, e queria pedir a você também se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal Apoiador, é a maneira que vocês têm de manter o nosso trabalho aqui para que ele continue sendo independente, e se puder colaborar de outra maneira, além de ser membro do canal e Apoiador, eu peço que vocês colaborem com o nosso Pix, Pix do canal é esse que está aparecendo aqui, você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre o material que a Bela Megali trouxe aqui na coluna dela, que vai de encontro aquilo que eu venho avisando desde janeiro deste ano, quando começou o discurso na internet de que a esquerda venceu, a esquerda venceu, vamos baixar a guarda, porque ufa, quatro anos de governo Bolsonaro, não aguentava mais, vou fazer outra coisa da vida agora, tchau política, eu não quero mais militar nem online e nem offline, porque é muito complicado. E eu avisava para vocês, gente, a gente derrotou o Bolsonaro, agora a gente precisa se engajar para duas coisas, primeiro, derrotar o bolsonarismo, que é um movimento de extrema direita que existe no Brasil hoje, e lembrem vocês que a extrema direita continua forte no mundo ainda, o próprio Trump nos Estados Unidos está ali na frente, nas primárias, no partido republicano, e em algumas pesquisas até vence ali em projeções a eleição em 2024, se não me falha a memória, que acontece lá também nos Estados Unidos. E qual que é o ponto que eu quero trazer para vocês aqui, em relação a essa discussão que envolve o Bolsonaro e o bolsonarismo? É algo que a gente precisa, apontei dois pontos e trouxe um, é algo que a gente precisa compreender, porque derrotar o Bolsonaro foi uma etapa, e eu disse que faltavam mais duas, que seria derrotar o bolsonarismo, e promover ali um processo de politização dos brasileiros, que literalmente ignoram política, não vão votar, querem falar de outras coisas, acham que política é algo complicado, basicamente porque às vezes a gente mesmo, que é do campo, entre aspas, mais técnico, mais academicista, acabamos ali tornando a política algo muito pouco palpável, e tornando inclusive em alguns momentos muito teórico, quando na verdade poderia ser muito mais simples do que é. E qual que é o ponto que eu quero trazer para vocês aqui? A matéria publicada na coluna da Bela Megali hoje, dia 28 de julho, diz o seguinte, petistas acreditam que Flávio Bolsonaro ressurgirá como candidato à Prefeitura do Rio. Eu também mostrei para vocês aqui que o Nicolas Ferreira chegou a liderar algumas pesquisas também, lá em BH, com o Carlos Viana, inclusive existe um empate técnico ali, algumas projeções feitas ali. Mostrei também que quando se tem um sucessor do Nicolas Ferreira, o sucessor dele herda os votos que seriam dele, e mostrei também para vocês uma pesquisa que foi divulgada alguns dias atrás, onde o Boulos lidera em São Paulo a intenção de voto para 2024, mas o Eduardo Bolsonaro apareceria em segundo lugar. No dia que eu trouxe isso aqui, eu tive de ler depois comentários do tipo, ah, você está trazendo isso, você está dando publicidade, dando força ao bolsonarismo, isso vai ajudar o Bolsonaro, quando na verdade não. Isso aqui basicamente é o famoso mandando a real. É dizendo para vocês o seguinte, o Bolsonaro foi uma peça, só que a gente não tem no jogo de xadrez ou no jogo de damas uma única peça, a gente tem várias peças, e se você derrubou uma peça, o jogo acabou e você venceu e não existe mais possibilidade de regressar ali àquele risco, você vai estar cometendo um erro dependendo do tipo de jogo que você estiver jogando ali. E para trazer essa informação, eu disse para vocês que existia a possibilidade do Nicolas Ferreira ser eleito prefeito de BH, existia a possibilidade do Flávio Bolsonaro ser eleito prefeito do Rio de Janeiro, e existia a possibilidade também do Eduardo Bolsonaro no mínimo ir para o segundo turno em São Paulo, já que o Boulos lidera ali algumas pesquisas, o resultado na capital em relação aos votos que ele teve, é um sinal muito importante que ele pode vencer a eleição na capital do estado de São Paulo, só que muitas pessoas não fizeram o cálculo que eu estou tentando explicar desde o início do ano, e que o Freixo fez, e que eu digo isso em vários vídeos, e alguns que acompanham o nosso trabalho não entendem. Qual que é o risco do Nicolas Ferreira ser candidato a prefeito de BH e não vencer a eleição? O que é que ele perde com isso? Nada. Ele é deputado federal, caso ele perca a eleição para prefeito de Belo Horizonte, ele vai continuar como deputado federal, e pode inclusive manter-se no jogo político, mantendo acesa a chama para 2024, ele concorrer de novo à reeleição, quem sabe, ao cargo de deputado federal. A mesma coisa com Flávio Bolsonaro. Se Flávio Bolsonaro for candidato a prefeito do Rio de Janeiro em 2024, o que é que ele perde? Nada. Ele vai continuar movimentando ali o cenário político dele, né, movimentando a clientela eleitoral dele ali no Rio de Janeiro, ele é senador da República, se não for eleito, se o Eduardo Paes foi eleito com a chapa formada com o Partido dos Trabalhadores, que é o que se está cogitando ali, ele vai perder a eleição, mas vai manter o bolsonarismo vivo, e quem sabe ali vai tentar ser de novo candidato a senador em 2026, ou até descer ali para o cargo de deputado federal, para poder não correr o risco de quem sabe perder a eleição, apesar de 2026, ter ali duas vagas para deputado, para senador da República. Já em São Paulo, é o mesmo caminho do Nicolas Ferreira. A diferença é que em São Paulo a possibilidade do Eduardo Bolsonaro ganhar é muito menor. A possibilidade dele ir para o segundo turno é real? Lamentavelmente é real. E a gente precisa encarar isso com o olhar correto, com o olhar sério, que é esse caso, que essa situação merece, e que muita gente não está conseguindo entender, ou não está dando a importância devida ao risco que existe ainda, representado dentro de figuras como o próprio Eduardo Bolsonaro, como o próprio Nicolas Ferreira e o Flávio Bolsonaro. E aí eu quero trazer para vocês o que é que o Freixo falou, porque o Freixo trouxe aqui o ponto de vista que eu quero trazer para vocês. Por quê? Na pesquisa que foi feita aqui, alguns meses atrás, pela Paraná Pesquisas, lá em Belo Horizonte, o Nicolas Ferreira aparecia em um empate técnico aqui com o Carlos Viana, que era ligado ao Bolsonaro também, e ele aparecia aqui, o Nicolas Ferreira aparecia com 20,7%, e o Carlos Viana aparecia com 23,8%. Levando em consideração que a margem de erros é de 3,5 pontos percentuais para mais, ou para menos, o Nicolas Ferreira tem um empate técnico aqui com o Carlos Viana. Vem seguindo ali também da Duda Salabé e de outras figuras ligadas ali ao campo mais progressista, como o PSD, tem tentado se enquadrar aí recentemente, mas é um risco, tanto que saíram outras pesquisas recentemente, onde o Nicolas Ferreira está em baixa lá, tem reduzido a sua força, mas ele não perde nada em ser candidato. Ao contrário, isso não tem acesa ainda a chama do bolsonarismo. Por isso que como cientista político eu tenho dito para vocês, o bolsonarismo não será derrotado antes de 2026. 2026 vai ser ali um marco decisivo para a gente dar tipo um golpe ali, que vai deixar eles bastante tontos, inclusive ali abrindo contagem, para que em 2028, nas eleições municipais, a gente consiga ter ali o início da queda ali, do knockdown, da queda que a gente vai falar, hum, caiu agora, a gente não ganha mais por pontos, agora a gente vai ganhar por knockout. É isso que a gente está começando a perceber, que eu consigo perceber, perdão, fazendo análise. E aí o Freixo trouxe aqui, é importante, né, só para a gente fazer esse gancho aqui. O Nicolas venceria a eleição lá em BH, né, eu poderia ir para o segundo turno, caso ele fosse candidato. Em São Paulo, o Eduardo Bolsonaro aparece em segundo lugar com o Boulos, e dependendo da maneira que faz o cálculo aqui, já que essa pesquisa tem quase 3.6 pontos percentuais para mais ou para menos de imagem de erro, existe aqui um empate técnico, em tese, entre Eduardo Bolsonaro e o Guilherme Boulos. E aí a matéria da Bela Megara, deixa eu só trazer aqui quem trouxe esses materiais, tá? Aqui é a redação do Poder 360, e aqui é o material lá da revista Fora, assinado pelo Ivan Longo. Olha o que traz aqui a matéria da Bela Megara. Petistas acreditam que Flávio Bolsonaro ressurgirá como candidato à prefeitura do Rio. Quem é que teve essa análise aí? Para mim, claramente, o Freixo. Inclusive, também está aqui na matéria, né? Mas qual que é a leitura que o partido faz aqui em relação ao Flávio Bolsonaro? A leitura de nomes do partido, como o do presidente Tembratu, Marcelo Freixo, é a de que o candidato do bolsonarismo na capital será Flávio. O senador disse que em maio, ele tinha desistido da candidatura, e a gente sabe ali que os planos seriam concorrer basicamente em 2026 à reeleição, e que esse plano teria sido o plano do próprio Bolsonaro, que teria rifado a candidatura do Flávio. Eu falei para vocês que isso não estava certo ainda. Por quê? Porque ele não teria nada a perder. É o que o Freixo disse. Acredito que o candidato de Bolsonaro no Rio será o Flávio. O que ele tem a perder? Isso ajudaria, na verdade, a catapultar a eleição dele para o Senado em 2026 desfreixo. O PT pleteia um posto de vice na chapa ali formada pelo Eduardo Paes para apoiar a reeleição do prefeito atual, e Paes vem sinalizando, porém, que quer um nome diretamente ligado a ele e do seu partido, o PSD. Ou seja, ele não vai querer, em tese, outro nome. Ele vai querer, na verdade, manter-se ali com o candidato do PSD. Eu acho que isso aqui vai mudar, evidentemente. é o Kassab, que acha que é esperto demais e quer dar cartas demais. É um jogo que ele ainda aparece ali no campo da discussão política com relevância, mas não do tanto que ele imagina que ele tem ou com o poder que ele imagina que tem. Mas está aqui o recado claro. A gente precisa ficar acordado ainda e continuar mobilizando, promovendo aqui projetos de politização, cursos gratuitos ou com preço acessível, eventos públicos, mas não eventos públicos para uma trupezinha, para um grupinho ligado a um ponto A ou ponto B, um grupo que busque ali trazer uma heterogeneidade que envolve ali a esquerda, uma mistura. Não vou falar tão bonito que não estou querendo falar aqui nesse vídeo. Trazer uma mistura que a gente sabe que a esquerda não é idêntica, não tem só um tipo de esquerda, não tem só um tipo de discussão no campo da esquerda. Então a gente precisa ter também essa discussão que é importante para o nosso campo e que às vezes nós mesmos acabamos aí nos sabotando com essa questão de que, ah, é hoje, ah, não é hoje, ah, eu sou esquerda, eu não sou esquerda, é mais esquerda, é menos esquerda. E mobilizar também e fomentar candidaturas no campo da esquerda, nomes novos, pessoas que nunca tiveram interesse em ser candidato, se candidato é um cargo de vereador, há um cargo ali de deputado estadual no próximo pleito em 2026, a gente precisa renovar o nosso campo e mostrar que a gente está vivo para a luta, porque a extrema direita está ali de novo, só esperando o nosso cochilo para voltar ao poder. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Açaré. Até nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.